Vamos começar então pelo último jogo, contra o Bahia, o primeiro gol marcado por Elber, eu vou parar a jogada para mostrar o que eu achei desse lance aí, Rodriguinho é o cara que está com a bola, e aí na minha visão, o que deu errado nesse caso foi o seguinte, o Jonathan deu uma distância para o Rodriguinho e obrigou o Brian a se aproximar do Rodriguinho para marcá-lo, dessa forma Elber passou por trás de Brian e teve a liberdade para na entrada da área fazer esse golaço, reparem que o Bahia estava com seus jogadores próximos da bola, não estava usando a amplitude, se estivesse usando a amplitude o Elber estaria lá na ponta perto do William Simões, mas não foi o caso, o Bahia estava com os jogadores próximos da bola, William Simões está no posicionamento correto dele, não podia acompanhar Elber até a linha do meio campo mesmo não, o trabalho ali realmente seria do Brian, mas como o Jonathan deu uma dormida na marcação, o Brian foi tentar incomodar o Rodriguinho e deixou o atleta que ele deveria marcar passar por trás dele e aí aconteceu o gol do Bahia. Agora vamos mostrar que não é novidade o Náutico tomar gol dando liberdade ao adversário na frente da área, esse já é o jogo contra o CRB, foi 3x2 para o Náutico, mas repare nesse gol que o Náutico vai tomar, os jogadores do CRB trocam passes já na intermediária, uma zona perigosa, e os atletas do Náutico não esboçam nenhuma pressão no homem da bola, deixam os atletas tocarem, uma marcação bem frouxa. Aqui o atleta do CRB que vai fazer o gol já passou por trás do Houdini, que está olhando para a bola e não percebeu que o cara já passou por trás dele, e aí acontece o gol com extrema facilidade, esse é um tipo de gol que não se admite, realmente não se pode tomar num futebol competitivo como o de hoje. O Náutico tomando mais um gol de chute da entrada da área agora contra o Retro, olha essa imagem, o que acontece, veja a bagunça que está isso daí, Com a ausência da proteção dos volantes na entrada da área, os dois zagueiros foram obrigados a sair para dar o bote, o Rafael Ribeiro dá o bote e erra, o jogador do Retro faz o gol, e o Lombardi também já está lá na frente, reparem que só fica Hereda na primeira linha de marcação, como eu disse, é uma bagunça muito grande aí, os volantes não marcam, os zagueiros são obrigados a sair para fazer a marcação, e aí desmontam o sistema defensivo como um todo. Vamos mostrar agora outro jogo contra o Fortaleza esse, esse gol que o Náutico vai tomar é uma mistura do que aconteceu no gol que eu mostrei agora do CRB e o gol do Retro, o atleta do Fortaleza pega a bola nessa zona aí que é mortal, Se ele pega de frente, sem marcação como está, os zagueiros do Náutico jogando nessa linha alta, é claro que ele vai colocar uma bola em profundidade para o atacante correr livre por trás da defesa, é beabado o futebol. E de novo, o Anderson não consegue se aproximar do adversário, assim foi no jogo contra o CRB também, marcou distante, e aí o que acontece, os zagueiros saem para dar o bote, contra o Retro o cara driblou e fez o gol, e nesse lance aí o Romarinho vai dar o passe e o Uri César vai fazer o gol. Observem que assim como aconteceu contra o Retro, os dois zagueiros saíram e o Hereda ficou sozinho compondo a linha de marcação. E por último, esse gol de treino do Fortaleza, envolvendo a defesa do Náutico, deu para acompanhar aí esse gol? Deu não, né? Mérito do Fortaleza também, lógico, eu vou diminuir a velocidade, os dois volantes do Náutico vendidos na jogada, de novo, o Luanderson e o Jonathan me parece, nem vem a cor da bola. Novamente, os dois zagueiros do Timbu são induzidos a sair da área, né? Porque falta proteção, de novo, em frente da área, e aí os dois zagueiros saindo dão espaço nas costas deles para o atleta do Fortaleza fazer o gol. Então é isso, pessoal, vocês perceberam que são erros que se repetem, individuais e coletivos também, acho que individualmente o Luanderson é um jogador prejudicial ao time, sempre marca distante, e os zagueiros que o Náutico tem à disposição hoje também não agradam. Então você juntar esses atletas ali no mesmo setor é bem complicado. Mas vocês viram também que tem a questão tática, de ocupação de espaço, de cobertura, de posicionamento e também de sintonia entre os atletas ali do setor, que não está acontecendo como tem que acontecer. E aí cai em cima do trabalho do Dalpozo, que teve tempo e agora não vai ter mais, vai ter que corrigir dentro dos jogos. Obrigado. Obrigado.